Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Espera aí pessoal, um segundinho só, vou mandar o Pix para o cara me pagar aqui. Eu tenho aqui e já mandei já para ele, o Pix aqui é o que não falta mesmo. Eu tenho aqui e já mandei. Um pavio negro correndo ali. 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 Um pavio azul. vou fazer a zoada lá para o outro lado agora pouco pouco bugado a fala dele recebido os dois últimos leilões e aí vamos desenrolar essa ideia de vender os vídeos pô me explica aí como é que vai ser se já assim que você na verdade a porra para que eu me bolei poxa de bola um patrão brigadão mesmo seguinte vamos tentar desenrolar essa ideia de vender os vídeos mesmo tenta ver com os caras aí como é que vai ser se você consegue mesmo para quem vender e pode contar comigo mano tô colado em tu aí para a gente fazer essa parada mesmo que eu feche com a tela performance pode ter certeza que eu vou conseguir fazer os vídeos é só se me avisar tem 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 vou o a mer então nega não é pra você copiar e da o controle normal não eu vou fazer agora aqui no excel vou filmar e vou mandar para você como faz é fácil porque é o problema fazer a primeira vez aguenta aí Pessoal um segundinho só que eu vou explicar uma colega a mim como é que faz essa parada aqui Pode falar pai, eu tô ouvindo Aí vai Aí depois Ela fica Ela fica assustadora Ela fica Ela fica Tá Aí quando você tá no manifesto, ela tá lá, ela tá olhando gigantesca Quando você bota nela, ela joga Entendi Aí Ela tá olhando boveio Entendi Ela percebe Porra Na tema simples Coloca a fórmula igual Célula 1 E Aspa, aspa E Célula 2 Deu enter Ele vai juntar os dois valores Dá duplo clique Ele vai aplicar no resto da coluna Quando você quiser copiar Por exemplo, eu quero copiar As três colunas Vou botar mais umas três aqui Pronto Eu quero copiar essas duas Só que na coluna C tem a fórmula Na E tem o valor Você vai copiar Peraí Deixa eu só se dar um control aqui Pronto aí Selecionei Control C Normal Vai na nova coluna Nova planilha Em vez de você dar um control V Você vem aqui em cima Vamos colar Coloca colar valores Essa primeira opção aqui Aí ele vai copiar só os valores Mesmo que ele dê uma Uma reformulada Na visualização dos ícones Dos números E nos mesmos valores Não é jornal Cleitinho É doido Sou mó brocão Pô Pé que será Porque os outros Enrolados Diferente Não pode Deixe É Eu Não vou Deixe Eu fiz de outro jeito De gerar outra planilha Eu deixei a mesma Só que Organizei ali o nome Para a estrutura Para o pescador conseguir localizar Deixe Não se preocupe com isso não Muito obrigada E desculpe E comentar de novo Não Relaxa Relaxa É normal Eu sinto sua dor Eu sei o quanto é difícil Aí Eu fiz um videozinho Bem besta na verdade Bem simples Mas que vai dar uma noção De como eu fazia Eu e Michel Aí você desenrola Qualquer coisa pode bater o fio Não tem essa de incomodar não Tamo junto Oi pai Aqui ela Tamanho da bicha O que é isso? É a mulherzinha do Minecraft Só que é no Minecraft 2 É o Minecraft Pirata Tá ligado Não sei O Minecraft É uma tentativa de Minecraft Vai ser o caba competente da porra Deus abençoe Luiz E vou dizer a você Fico muito feliz Na sua presença Com a sua companhia Meu nego velho Você é um caba parceiro mesmo Passa a segurança danada Meu Deus lhe abençoe Ah moleque Tamo junto Valeu Valeu Cleitinho Não moleque De junto Continua a game play Aqui Que eu preciso salvar uma pessoa Não sei nem quem é Mas tem que salvar Vamos salvar Jason Jason Onde você é? Estamos juntos Cleitinho Valeu Ah é Realmente Realmente É É o cara E a menina Não lembro Ei Eu estou aqui Caralho Como é que eu entro Nessa porra aqui Meu irmão Que é isso Cleitinho Eita porra Eita porra Mas não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vá caralho Borracha Eita porra Eu estou falando Ah fala dele Meu jovem Muito obrigado Eita Boa Valeu Cleitinho Tamo junto Amigão A sua na minha mão KKKKK Caralho Rapaz Pera aí Bota pra fora Que eu balanço Luquinhas Não Pera aí Oi meu amor Valeu mesmo Leitei Tamo junto Mano Obrigadão Pelo donate Mano Um beijo Na sonada De esquerda Tá peluda Ah a gente balança Junto Coitinho Bem isso mesmo Você acha que é por que Que a Rafaela Se apaixonou por ele Olha a carinha fofinha De traquinas dele Não Pelo tamanho Do talento Ei Onde está o Riley Brody Onde está ele Onde está ele Onde está ele Com a pôr de controle Tem um cara Lá em cima Não É Taquisição Deado Pega A não Que é pior Aí Agora A minha mulher Manda Mensagem Enquanto A prequita Aí Relaxa Fica Safe É Que fase Eu estou em uma fase ruim Você está em uma fase ruim Relaxa Não estressa com isso não A gente sai dessa Relaxa 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 Calma aqui Eu sei que está em uma fase ruim Essa cara não tem ça O cara O cara É O cara O cara O cara O cara E o cara O cara Lógico, pô! Ei, ele está aqui! Riley tem que estar em um desses prédios. Help! Ei, ele está aqui! E aí Riley tem que estar em um desses prédios. Help! Jason! Jason, onde você está? Ainda bem que foi uma pedra, mano. Tchau! Tchau! Ei, ele está aqui! Cover me! Help! Help! I'm bleeding! I'm bleeding! Jason! Jason, onde você está? Eu preciso de apoio! E aí, 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 aí Ui Ah não, aí eu trolei Ei, eu estou aqui! O Riley tem que estar em um desses bairros. Jason! Jason onde você está? Eu estou aqui! Eu estou aqui! Ei, eu estou aqui! 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 Oh, ratada! Ei, ele está aqui! Eu estou 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 aqui! Agora,~! Meu nome é o deputado Stacy Pratt, eu sou o deputado joelho do deputado. Quem fez isso? Eu não sou o deputado. Eu não sou o deputado de nada. Eu não sou o deputado de nada. Ele está morto. Por favor, nos atire agora. Eu estou indo para mim. Os armas estão longe. Apenas o caminho. É, esse nem é tão stealth, mano. Nem é tão stealth. Mas é tipo, é nessa pegada, pô. É um estilo cabulosão, velho. Que ninguém entende como é que ele fez essa porra. O quanto de vezes que ele teve que jogar, calcular, estudar movimentação. É impossível, mano. É impossível não que ele fez, né? Mas você é doido, velho. Chega a ser inacreditável. Chega não, é inacreditável. Tá doido, velho. E depois você procure. Stealth Game BR. Aqui, pode ficar mais fácil para você. Como você gosta de facilitar. Toma. Bicho é cão, velho. É cão mesmo. Agora deixa eu seguir aqui na minha matança. Nada Stealth. Jason! Jason! Onde você está? Arranco em que? Aqui, por aqui. Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu Jason, Jason, where are you? That's the traitor who killed Hoyt Over here Surrender, you don't have a chance Don't let him get away, he killed Hoyt Hey, him in here Surrender, kill the traitor I'm going to kill the traitor I'm going to kill the traitor What the hell Hey, him in here Kill the traitor Hey, him in here Where are you? Why do they have two points in the map? Why do they have two points in the map? I don't know Jason, Jason, over here Over here Jason, Jason, where are you? Jason, where are you? Hey, him in here Oh, thank God I made it Oh, thank God I didn't know if you were going to come We have to get out of here Okay Boom!